Abertura Olá, meu nome é Úrsula Chiori e vou apresentar para vocês o Dica de Leitura. O autor do livro de hoje é Ariano Suassuna. O teatrólogo e romancista nasceu em 1927 na cidade de João Pessoa e ainda adolescente mudou-se para o Recife. Escrevendo poesias, ele iniciou sua carreira literária com apenas 16 anos. Pouco tempo depois, publicou sua primeira peça teatral, chamada Uma Mulher Vestida de Sol. Um de seus maiores sucessos é o Alto da Compadecida, que posteriormente foi adaptado num roteiro de Adriana Falcão e teve um filme na direção de Guelha Reis. Suassuna se formou em Direito e em Filosofia e esteve engajado em diversos movimentos populares do Nordeste Brasileiro. Hoje, ele ocupa a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras, além de assessorar o governador de Pernambuco. A obra que vão indicar se chama O Santo e a Porca, que é uma adaptação da peça ao Lularia, escrita por Plauto, um escritor latino que viveu antes de Cristo. Mas devido à belíssima releitura de Suassuna, seu texto é considerado uma peça original. O livro O Santo e a Porca é uma peça teatral do gênero comédia que aborda o tema da avareza, através de uma narrativa próxima à literatura de Cordel e também dos fogueados nordestinos. A história é de Euricão Árabe, um velho avarento e devoto de Santo Antônio, que tem em sua casa uma porca de madeira. O conteúdo dela é muito dinheiro, mas ninguém nem desconfia disso. Se a história te despertou interesse, não deixe de conferir a obra completa. E se você gostou dessa dica, pode gostar de outras. Então, acesse a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube e continue ligado na programação da TV Univap. Até mais!